11 horas, um minutinho, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Estava aqui reparando, diretor Ivan Nascimento, página 18, página de cultura do nosso agora impresso, que traz aqui um banner gigantesco, dizendo que dia 13 de junho na Avenida Itaúba vai ter um evento especial. Confere, diretor. Está por dentro desse grande evento, o senhor já sabe do que se trata? É positivo. Agora é festa na Zona Leste, meu amigo. Alô, Jorge Teixeira, alô, João Paulo, alô toda a Zona Leste de Manaus, dia 13 de junho. A partir das 7 da noite, a gente se encontra mais uma vez em uma mega edição desse evento, que tem como principal função levar muita cultura e música para a Zona Leste de Manaus. É um encontro especial que a nossa equipe da TV em Tempo, do Agora Impresso, do grupo Em Tempo, de maneira geral, tem de encontrar você. E agradecer pela audiência de todos os dias. Já tem data, é dia 13 de junho, já tem horário. É às 7 da noite na Avenida Itaúba, gostei de ver. Já está aqui no Agora Impresso, viu? Ao longo, página 18, diretor. Página 18, está bonito aqui o banner, olha. Bacana, estou gostando de ver, viu? Avenida Itaúba, agora é festa. Rapaz, eu tenho uma foto, diretor, que eu vou deixar para postar ela. Quando a gente estiver, assim, chegando no Agora É Festa, assim, na véspera, vou colocar aquela foto bonita lá no Instagram, viu? Foto com aquela multidão que sempre está lá presente, nos ajudando a fazer aquele grande evento. 11 horas, 2 minutinhos. O assunto agora no programa da comunidade é educação. Márcia Lasmar, vamos falar sobre o Pro Jovem Urbano, é isso mesmo? É isso, Amaral. Para você que está aí do outro lado, olha só que boa notícia que a gente tem. Para você que está despriorizado, não está acompanhando a tua educação aí dentro das séries que são estabelecidas lá pelo Ministério da Educação, a gente está recebendo aqui a professora Magna Collier, que é coordenadora do projeto Pro Jovem, né? Professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. E que está trazendo uma ótima notícia para a gente, né, professora? Que é ensinar, dizer aí para os jovens como é que se faz aí para sair dessa distorção idade escola que eles estão hoje. Exatamente. O programa está oferecendo vagas para jovens entre 18 e 29 anos. O Pro Jovem Urbano está à disposição dos jovens da cidade de Manaus para se completar essas vagas, tá? Quantas vagas são? Nós temos 500 vagas disponíveis e a procura desse jovem que ainda não concluiu o ensino fundamental e precisa, não é? Completar isso aí para melhorar a sua vida. Ou seja, nós estamos também oferecendo dentro do mesmo curso qualificação profissional e participação cidadã para qualquer jovem da cidade de Manaus. Se esse jovem não tiver como comprovar a escolaridade, ele pode estar se submetendo a um teste de proficiência e resolver o problema dele e efetivar a sua matrícula. É importante a gente dizer isso aí para as pessoas que estão com filhos novos em casa, né? Está com bebezinho, as mulheres que estão com bebezinho aí, ou que se casaram e são muito jovens e agora como é que fica? Não tem pai, mãe para tentar ajudar? Está com as crianças aí em casa? Como é que vai fazer para voltar para a sala de aula, voltar para estudar e organizar a vida com as crianças? Vocês disponibilizam? Resolvem esse problema? Com certeza, Márcia. Esse problema, os jovens podem se acompanhar dos seus filhos no período da aula, à noite, no noturno, que temos duas salas disponíveis, cuidadoras, para cuidar dos seus filhos até o termo da aula. E ainda dão uma ajuda de custo, né, professora? Isso, os jovens ainda vão receber um benefício de R$ 100,00 todo mês, assim tiverem 75% de frequência. Olha só, gente, a gente sempre costuma dizer aqui uma coisa, que a gente, uma coisa que a gente conversando aqui, Amaral, Ivan, a gente conversando ali na Copa, a gente entrava no programa, no ar, batendo as coisas aqui do programa, a gente sempre diz assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase não é nossa, não é de nossa autoria, né? Mas é uma frase que espelha muito nossa vida, né? Como a gente gosta de viver aqui, é uma frase do Chico Xavier, e que a gente leva aqui para todo o caminho, porque não importa a idade que nós tenhamos, sempre tem alguma coisa que a gente deixou para depois, sempre tem alguma coisa que a gente deixou para lá, e que vai chegar a determinado momento da sua vida que essa coisa vai lhe cobrar, cadê? Eu estou aqui te esperando, né? Exatamente. E isso não tem idade. Os jovens de hoje, de 18 a 29 anos, que não conseguiram terminar ali, fazer a primeira série, segunda, terceira, quarta, uma aceleração para que ele possa concluir o ensino fundamental. A gente sabe que é muito importante, porque sem a escolaridade, as portas se fecham para o emprego. Então, esse arco oferecido no ProJovem é o arco alimentação, onde eles terão estágio no Hotel Tropical, em vários restaurantes aqui da cidade, vai sair com a profissão de estoquista, vendedor ambulante. Então, além de concluir ali, você sai com o seu certificado de ensino fundamental. Sim, dois certificados. Dois certificados. O básico, não é isso? É, do ensino fundamental e a qualificação profissional. Sai com o ensino fundamental e a qualificação profissional. Olha só que importante isso, né? Ele não só dá o certificado do ensino fundamental, mas te prepara para o mercado de trabalho. Isso. Onde o jovem pode fazer as inscrições? Olha, eles estão podendo fazer as inscrições em cinco escolas distribuídas nas zonas de Manaus, né? Ou seja, Graziella Ribeiro, que fica ali próximo ao Secomis, na zona sul. Na zona norte, Sabá Raposo, que fica na entrada do Manoa. Temos também o Temístocles Gadelha, que fica na bola do Jorge Teixeira. E o Leonor Uchoa, perto da Escola de Samba Grande Família. Essas são as cinco escolas que eles poderão estar procurando. E de preferência na CEMED, lá, se não tiver condições de tirar uma Xerox, a gente está tirando para esse jovem. Olha só como facilita. Está ajudando mesmo para que ele possa sair e ter uma qualidade de vida bem diferenciada. Dá essa oportunidade para o jovem. Exatamente, essa oportunidade é única. E não se pode esquecer da ajuda de custo, minha gente. Ainda dá uma colaboração aí. Praticamente, a Secretaria Municipal de Educação está pagando para você estudar. É mais ou menos assim que funciona. Te dá todas as oportunidades, você sai de lá com uma qualificação profissional e ainda tem uma ajuda de custo para quem tem filhos. Só para quem tem filhos ou para qualquer pessoa? Não, para qualquer estudante. Se matriculou e teve 75% de frequência, ele já está dentro desse benefício. Olha aí, tem que ter 75% de frequência. Então, não adianta ir lá achando que vai, vou só numa aula aqui que eu quero só o dinheiro. A maior riqueza que o estudante vai adquirir não são os 100 reais, é o conhecimento e ter a oportunidade de fazer a conclusão do seu ensino fundamental. Exatamente, Márcia. E tem mais a inclusão digital, não é? É muito importante para que esse jovem possa ter os primeiros passos, não é? Vejo que todo jovem é possuidor de um celular, então isso vai facilitar muito a vida dele. A voz de smartphone, né? Exatamente. O telefone para contato aí na sua tela é o 3642. Pode dizer, professora, que eu não enxergo. A gente começou o programa hoje falando que às vezes eu erro aqui o horário do almoço aqui, o horário do programa, porque a pessoa não enxerga. Pode falar. Olha a senhora que essa tá de óculos. 3642, 3156 e 8245, 1358. Tem um outro ali que eu acho que é 995447. Diz aí para mim a direita. 99625947. Isso, pronto. É mais um número para contato, são os telefones para contato para você ficar aí informado de como é que funciona o ProJovem, como é que vai ser aí esse trabalho e principalmente dar a você, que é mãe cedo, que acabou perdendo aí as aulas na escola durante aí a tua vida, o momento de se organizar é esse, o momento de se organizar é agora. Pode fazer aí o seu convite. Gente, olha, eu gostaria que todo jovem de Manaus não perdesse essa chance, essa oportunidade. Vá até a sede, que é a CEMED, que lá estarão fazendo, efetuando suas matrículas e se encaminhando para a escola hoje mesmo. Onde é que fica a CEMED? Diga o endereço rapidinho. Fica na rua Maceió 2000. Ok, até o dia 28 de maio. Até o dia 28 de maio, tá gente? É até o dia 28 de maio. Por favor, podem procurar que está lá o pessoal todo organizado, esperando toda a Manaus. Todo mundo que precisa dessa educação, né? Olha só, minha gente, são 11 horas e 10 minutinhos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, principalmente você entre 18 e 29 anos, não se esqueça, até o dia 28 de maio, procure a Secretaria Municipal de Educação, faça parte do ProJovem e tira essa pendência que ainda tem na sua vida de não ter certificado de ensino fundamental. E ainda sai com certificado técnico também, hein? Vamos lá, não dorme no ponto não e vai lá. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmação 11 e 10, como acabou de dizer a Márcia. Não perca o seu compromisso, coloque o arroz no fogo, porque está na hora de preparar esse almoço. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, Ligando a TV. Este é o programa da comunidade, que aguarda sempre a sua participação. Os nossos números estão na tela e os nossos produtores estão lá do outro lado, com o telefone ligadinho, esperando sua participação ao vivo, que é sempre bom ouvir sua voz. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente na Zona Norte. Alô, Cidade Nova. Você que está no Mutirão, obrigado pela audiência. A todo o Manoa, Nova Cidade Santa, Etelvina. Alô, Conjunto João Paulo. Você que está no Lago Azul, obrigado pela audiência toda, Zona Norte de Manaus. Vamos fazer a chamada para você que está no interior, nos acompanhando em Parintins pelo Canal 22. Você em Tefé pelo Canal 28. Alô, Coari, Canal 25. Obrigado pela audiência de todos os dias. São 11 horas e 11 minutos. Está na hora de informações aqui da capital que dizem respeito, principalmente, em relação à cheia. E as providências que precisam ser tomadas de maneira emergencial. Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. No sábado, a gente já recebeu uma notificação do município, da Prefeitura de Manaus, informando que a Rua dos Barés já está interditada para o tráfico de veículos desde o início da tarde de sábado, no trecho entre a rua Pedro Botelho e a Avenida Joaquim Nabuco. Hoje cedo, o nosso repórter Fred Rocha foi ao local e vai trazer para a gente a situação hoje. Como é que está ali na Rua dos Barés, aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Bom dia. Olha, quem segue pela Rua dos Barés, aqui no centro, agora tem que desviar o trânsito para Joaquim Nabuco. Desde a tarde do último sábado, Manaus Trans interditou este trecho aqui da Rua dos Barés por conta da inundação. Quem sofre são os comerciantes, porque por aqui agora só passam os pedestres. Por conta disso, nesta época do ano, os comerciantes têm uma queda aí nas vendas. E vale ressaltar, em todas as grandes cheias, a Rua dos Barés é uma das primeiras ruas daqui do centro que sente os efeitos. Obrigada, Fred. Olha só, Amaral, o que mais me chamou a atenção aí nessa história toda, a gente sabe que essa Rua dos Barés aí, ela não passa despercebida. Todo ano tem esse monte de água aí atrapalhando os comerciantes. Mas você viu a quantidade de sujeira, né? Infelizmente aí, com a cheia do rio, o rio, a natureza, não fica com a sujeira que a gente joga lá para ele, não. Ele devolve tudo para a gente. E é nesse momento que a gente vê quanta sujeira que a gente joga nos nossos rios. E principalmente todo esse prejuízo que esses comerciantes começam a ter. São pelo menos o que, Amaral? Acho que uns dois ou três meses ainda de cheia. E eles vão passar por essa dificuldade toda, não tendo acesso, o cheiro muito forte, porque isso aí é água que é misturada com o esgoto, que acaba chegando aí dentro dos pontos comerciais ali das ruas dos Barés. Mas o sofrimento já está ali. Infelizmente, o pessoal que trabalha ali, que transita por ali, já está passando o maior aperreio por causa da enchente, Amaral. Exatamente. É um impacto enorme, Marcia Lás, mas o rio deve continuar enchendo aí até meados de junho ou até o fim do mês de junho. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento do Rio Negro ao longo desse período, que é ainda o período de enchente aqui na região amazônica. Mas a gente entende uma coisa, já está na hora de tomarem providências com relação a essa área. Temos uma enchente na casa dos 29 metros. Segundo a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, a previsão é que o Rio Negro chegue na casa dos 29 e 62. Significa dizer, Marcia Lás Mar, que toda essa calçada que a gente vê aqui, onde o pessoal está passando em cima, vai ser alagada pela previsão da CPRM. Mas ainda dizem outros que o Rio pode superar, inclusive, essa marca, essa projeção dos 29 e 62. Então, está na hora de começar a se planejar. Nós mostramos aqui, tem umas duas semanas, uma comerciante que já comprou o material para fazer ali aquela contenção e evitar que a água invada parte do comércio dela. Pois bem, tem um outro problema aqui, quando a gente interdita uma rua nessa área comercial de Manaus, que é o trânsito, principalmente, desses pequenos caminhões, desses caminhões de pequeno porte, que fazem o transporte desses cerealistas, que faz o transporte do arroz, do feijão, desses gêneros alimentícios que abastecem, principalmente, essa área da cidade, além, é claro, das frutas e verduras comumente desabastecidas ali, descarregadas ali na feira da Manaus Moderna. Então, à medida em que se vai interditando ruas como essa por conta da cheia, a gente tem um impacto maior no trânsito. Então, já demanda planejamento a partir de agora. Chama-se prever o problema e agir antecipadamente. Isso precisa acontecer para que, daqui a pouco, com a previsão de cheia que a gente tem, não tenhamos outros problemas e outros transtornos. Agora, essa questão do lixo, lamentavelmente, Marcia Lasmar, ela mancha a cidade de Manaus de uma maneira cruel. E ela, principalmente, mostra que todos nós, e aqui eu me incluo, porque, independentemente se eu jogo ou não o lixo do meu carro, ou acomodo ou não o meu resíduo, também sou corresponsável por essa cena lamentável aqui. Somos todos cidadãos dessa cidade. E somos corresponsáveis por essa cena lamentável de lixo que chega no Rio. A gente tem que cobrar do poder público providência para retirar o lixo? Tem. Mas tem que cobrar também das pessoas uma atitude, que eu não diria que é uma atitude apenas ambientalmente correta, mas do ponto de vista da cidadania, é uma atitude ética, Marcia Lasmar. E, Amaral, eu não digo só a questão da responsabilidade ambiental e a atitude ética, como você está mencionando aí, mas, principalmente, nós temos uma atitude de defender o meio ambiente e, ao mesmo tempo, trazer economia para o poder público. Porque nós não podemos nos esquecer que, para retirar todo esse lixo aí da água dos rios e dos igarapés, que também estão subindo junto com a cheia, são milhares de reais que a prefeitura tem que investir num local que podia estar sendo usado para a educação, fazer um atendimento ainda melhor aí nas secretarias de saúde, municipal de saúde, com vacinas, com todo esse atendimento em outras áreas da cidade. Mas não. Infelizmente, grande parte do recurso aí vai ser direcionado para a limpeza dos igarapés. Por quê? Porque nós, e aí a gente sempre conversa aqui, o Amaral disse aí, a gente tem responsabilidade, nós, porque somos cidadãos amazonenses, cidadãos manauenses, somos corresponsáveis. E isso aí é uma tristeza, a gente trazer tanto lixo e tanta sujeira para dentro dos nossos rios, Amaral. Eu não quero antecipar sofrimento, mas é que eu tenho uma preocupação em relação a essa área central de Manaus, quanto à enchente do Rio Negro, principalmente porque eu lembro bem o que aconteceu em 2012, quando nós chegamos à marca de 29 metros e 97 centímetros. O que aconteceu? Nós tivemos o terminal da matriz interditado por uma ameaça, é claro, de ceder todas aquelas galerias que ficam ali, naquela área da Eduardo Ribeiro e Praça do Relógio. E por conta disso, tivemos um impacto enorme no comércio local. Então eu quero entender, eu quero torcer para que o Rio Negro não chegue a essa marca, muito menos supere. Porque isso implica em mais impacto para o comércio, que não anda bem e a gente sabe por quê, por conta da própria crise. Agora, Marcelo Asmar, além desse trabalho que já começa a ser feito aqui na Rua dos Barés, o pessoal já começou a jogar cal nessa água para desinfectar a água, com o objetivo de evitar principalmente doenças de propagação hídrica, a gente precisa também tomar cuidado com as famílias que estão em áreas de risco. E você sabe que semana passada recebemos inúmeras ligações dessas áreas na orla de Manaus, que estão sofrendo e sofrendo muito com a cheia do Rio Negro, que já chega na cota de emergência. Então está na hora de ações, ações práticas para atender a essas famílias. Pois é, Amaral, e essas ações já estão começando aí, principalmente com as pessoas que moram na Zona Oeste, elas já começam a ser cadastradas para receber aí um aluguel social. E o trabalho foi realizado principalmente nessa região que sofre muito também com o problema das cheias. Vamos conferir agora aqui na tela. Aqui a prioridade era demarcar as casas onde a água avança. O Rio Negro não para de subir e atingiu nesta sexta a marca de 29 metros e 7 centímetros. Técnicos da Defesa Civil visitaram estes locais e analisaram as condições das casas. Até meados do mês de junho nós possamos finalizar essa terceira fase de cadastramento e posteriormente iniciarmos aí o pagamento e a doação de donativos, que são cesta básica, colchão, água potável. Nós iniciamos pelo São Jorge e Tarumã. Aqui é equivalente a uma estimativa de 532 famílias. No Tarumã, nove famílias. E posteriormente vai seguir para o Mauazinho. Algumas residências já foram desocupadas. Quem continua é orientado a procurar outro local para morar durante esse período. Dificuldades que Shirley enfrenta todos os anos. O que pretende fazer eu acho que é sair do lugar, porque da última vez que a água encheu bastante foi muito terrível por causa dos mosquitos. Até o dia 11 de junho, 58 áreas mapeadas pela enchente ainda devem receber a operação. Ao todo, cerca de 3 mil famílias vão ser cadastradas pela prefeitura. É, quem tem para onde ir e fugir desse monte de água que vai entrar nas casas dessas pessoas que moram aí na zona oeste da cidade, vão. Quem tem para ir, vai. Agora, quem não tem para onde ir, tem que ser tomada providência. E é isso que a Defesa Civil está tentando fazer aí, trazendo esse aluguel social, trazendo esse trabalho, marcando essas casas. E principalmente, Amaral, é o que a gente diz aqui, está sendo feito um trabalho, estão marcando, já identificaram quais são as residências que sofrem, que vai ser alagada com as águas dos rios aí, agora é ser o mais rápido possível para tirar essas pessoas e essas famílias daí. Porque a técnica de enfermagem que veio aí, conversou com a nossa repórter, fala sobre mosquitos. Quem dera se fosse só um mosquito, com a água do rio entra o xixi do rato, trazendo a leptospirose, traz cobra, traz uma série de outras doenças que traz, que com isso pode trazer, inclusive, risco de vida, risco de morte para essas pessoas. Então, essas pessoas precisam ser atendidas o mais rápido possível, para que elas não venham sofrer doenças por causa dessa enchente, Amaral. Quero ainda complementar o seu comentário, Márcia Lasmar, falando sobre essa marcação. Eu queria que essa tinta durasse bastante tempo. E eu queria, principalmente, que depois a Defesa Civil retornasse a essas casas. Porque a minha preocupação, quando chega uma equipe da Defesa Civil e faz essa marcação, é principalmente a seguinte, que daqui a pouco essas famílias podem estar ligando aqui para o programa e dizendo Olha, Amaral, Márcia, passaram aqui na minha casa, marcaram, mas depois sumiram. Eu estou vivendo na maromba, no meio da alagada e ninguém voltou. É a minha preocupação com esse tipo de marcação. Porque quando um agente da Defesa Civil chega aqui, como o Sr. Vieira, que está aqui fazendo a medição, quando ele chega em frente à casa, pega aquele spray, coloca ali a inscrição, as iniciais da Defesa Civil, coloca o número, no momento em que ele faz isso aqui, no momento em que ele está tomando essa atitude, ele não está só fazendo um cadastro, mas ele está enchendo essa família de esperança. Essa família aqui vai ficar, ao mesmo tempo em que observa a água subir, vai ficar pensando, quando será que a Defesa Civil vai vir me tirar desse sufoco? Pelo menos para me colocar num aluguel social, para que eu não passe meses, meses de tormenta nesse local, pegando ferrada de carapanã, mordida de rato e risco de mordida de cobra, como disse a Márcia Lasmar. Dos males, esses aí são os menores. Então, não basta marcar. Tem que ter uma política de retorno para dar uma satisfação. Porque gastar tinta marcando casa não resolve efetivamente o problema. Tem que voltar. E mesmo que não vá botar no aluguel social, Márcia Lasmar, tem que voltar e dizer, Olha, nós não vamos retirar vocês daqui. 11 horas e 23 minutos, vamos continuar falando de cheio agora, diretor? Pode ser? Vamos a Parintins, ao bairro da Francesa, com o Tadeu de Souza. Tadeu de Souza, agora, Marcelo de Mato, você notou que toda semana ele retorna lá à Francesa? Toda semana. Toda semana. Desde que eu disse para ele que a água ainda ia subir um pouco mais, ele retorna lá para se certificar, porque ele não acreditou. São 11h23, vamos direto a Parintins com o Tadeu. Tem informação séria, principalmente sobre a enchente, direto de Parintins, na tela do Agora, Tadeu de Souza. Boa tarde, Amaral, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. Neste final de semana, a água da enchente atingiu a principal avenida de Parintins. Você confere nas imagens do cinegrafista Exelpe Betel. Aqui já é a água da enchente, Amaral. Nesta rua paralela, que nós vamos mostrar, veja como está esta rua. Totalmente necessitando de pontes e agora há pouco a Defesa Civil Municipal informou que seis bairros já foram atingidos pela enchente aqui no município de Parintins. Vale ressaltar, Amaral, que ainda não está no mesmo nível da enchente do ano passado. Quando neste período, você confere nas imagens de arquivo do programa, você vê aí que esta área todinha aqui do bairro da Francesa, do aterro da Francesa, já estava submerso. Mas agora nós ainda estamos em terra firme. Porém, neste final de semana, como eu disse, a enchente atingiu aqui a lateral da Avenida Amazonas e comprometeu esta rua paralela que dá acesso à Avenida Amazonas, onde está localizada a conhecida Feira do Bagasso. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. É muito importante esse trabalho que faz o Tadeu de Souza, que ele está monitorando e nos informando. A você que nos assiste também em Parintins e em outros municípios afetados pela enchente, porque o Tadeu está observando que a água continua a subir. E é um comportamento diferente aqui na região. Há um comportamento muito diferente dos nossos rios. E esse comportamento faz com que, neste ano, as águas estejam atrasadas. Os antigos falam muito disso. Olha, a cheia está atrasada. A água está atrasada, mas vai subir. Então é o que está acontecendo em Parintins. Há já visto que nas cabeceiras dos rios, a montante de Tabatinga, nós ainda temos rio cheio, muito cheio, em um período em que já era para estar secando e secando bastante. Essa água ainda vai chegar por aqui. E é essa a preocupação que a gente tem. Porque a enchente, lamentavelmente, está atrasada e o rio continua enchendo. É por isso que precisamos de ações preventivas, como vem tomando a defesa civil do Estado, principalmente em áreas críticas do nosso Amazonas, que precisaram de um apoio excepcional, como é o caso de Boca do Acre, que mesmo depois que o rio Purus começou a baixar, o município também continuou sofrendo com desbarrancamentos e outras situações lamentáveis. A gente vai agora para uma dica especial da Marcia Lasmar. Quando chegamos a 11h25, daqui a pouco tem mais informação para você. Confira aí com a Marcia. Deixa comigo, Amaral. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina. Olha só. Eu trabalho com treinamento e passo muito tempo de pé. Por causa das minhas varizes, eu comecei a sentir dores, cansaço, sensação de peso nas minhas pernas. Aí eu comecei um tratamento com varicel, tomando comprimido e passando creme. As minhas dores acabaram. Eu não tenho mais aquela sensação de peso, de cansaço e consigo dar os meus treinamentos super bem. Até meu intestino está funcionando melhor. Viu? Para combater aquelas dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel creme aos comprimidos. Varicel creme e varicel comprimidos auxiliam e aliviam os desconfortos provocados pelas varizes. E para tratar as hemorroidas, varicel comprimidos é o ideal, porque ele alivia os sintomas da prisão de ventre, um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, não troque de produto, troque de farmácia, viu? Varicel tem a garantia de qualidade, vive com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. Celas Mar, já já depois do intervalo, o programa agora traz uma entrevista especial sobre o autismo e uma pesquisa que pode diagnosticar geneticamente essa alteração no comportamento da criança. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Está aqui a marquinha na tela. Autismo gerando informação com responsabilidade. É tema de entrevista, são 11 horas e 27 minutos também. Já já depois do intervalo, tem ronda policial, tem informações do trânsito no fim de semana, como um acidente que deixou pessoas feridas. Na Avenida do Turismo, zona oeste da capital, carro caiu no barranco. Uma pessoa ficou presa nas ferragens, precisou ser resgatada. E o programa agora traz esse e outros destaques. Já já depois do intervalo, a gente conta com a sua informação e audiência. Fique com essa imagem. Carro cai em buraco, meu amigo. Não é novidade, mas nesse caso aqui, uma pessoa ficou bastante ferida. Olha só como foi surpreendido o motorista ao ter o veículo praticamente engolido por um buraco de uma obra. Daqui a pouco a gente mostra onde isso aconteceu para você que nos acompanha 11h28. Até já! Até já!